A guerra de Putin na Ucrânia, agora em seu terceiro ano, se intensificou nos últimos dias depois que Kiev lançou uma incursão surpresa na região de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto, tomando quase tanto território quanto Moscou capturou na Ucrânia, desde o início deste ano. O comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Sirsky, disse que Kiev agora controla cerca de mil quilômetros quadrados de Kursk. Os laços entre Washington e Moscou ficaram cada vez mais tensos devido à decisão de Putin de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Autoridades russas têm acusado rotinamente a OTAN de ser cúmplice da guerra ao fornecer ajuda e armas a Kiev. Em maio, o presidente Vladimir Putin ordenou que as forças russas ensaiassem a implantação de armas nucleares táticas com parte de exercícios militares para responder ao que ele chamou de ameaças do Ocidente. Desde que invadiu a Ucrânia em 2022, Putin fez repetidamente ameaças viladas de usar armas nucleares táticas contra o Ocidente. Mas em maio, marcou a primeira vez que a Rússia anunciou publicamente exercícios com equipamentos nucleares. Um conjunto de medidas que foi realizado para praticar as questões e preparação e uso de armas nucleares não estratégicas, ou seja, armas táticas, de acordo com publicações do Ministério da Defesa Russo na época. Armas nucleares não estratégicas, ou táticas, podem ser usadas em situações de campo de batalha, carregando menos poder do que as armas nucleares estratégicas, que têm o potencial de arrasar cidades inteiras. O Ministério da Defesa da Rússia disse que os exercícios foram ordenados após declarações provocativas e ameaças e autoridades ocidentais contra a Rússia, que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse terem atingido níveis sem precedentes. Agora, com a incursão cada vez mais aprofundada das tropas ucranianas sobre o Obleste de Kursk, na fronteira russa de Sami, Moscou se viu atormentada por um contingente de milhares ucranianos invadindo o seu território soberano, mas nada pode fazer massivamente sob risco de matar e destruir o próprio território e as suas pessoas. Por conta disso, o presidente Putin foi aconselhado através de uma carta direta que atacasse a Ucrânia com armas nucleares, para acelerar o resultado da guerra e cortar as rotas de suprimento que facilitam o transporte de ajuda de nações ocidentais. Mas qual local seria o alvo? Esse conselho veio do físico russo Anatoly Volintsev, professor da Universidade Estadual de Perm, que escreveu uma carta direta ao líder russo e a sua cópia foi obtida pelo jornal russo independente Novaya Gazeta. O jornal conduziu uma entrevista com Volintsev sobre o conteúdo da carta e os motivos desse pedido. Volintsev disse a Novaya que pediu a Putin para considerar o uso de armas nucleares na guerra para atingir todos os objetivos mais rapidamente, já que o conflito dura mais de dois anos e meio. Para ele, a situação na frente de batalha ficou tão estagnada e prolongada que Moscou não conseguiu realizar nenhuma grande ação militar inovadora. Embora a Rússia tenha vantagem, segundo Volintsev, estamos avançando bem devagar. O físico questionou quando os objetivos de Moscou terminarão e serão alcançados. Para ele, a Rússia precisa suportar ataques terroristas em solo russo. E esses ataques são organizados, de fato, pelo Ocidente, com a ajuda de armas ocidentais, com a ajuda de seus recursos e inteligência, de fato, com a participação direta do Ocidente coletivo. No entanto, Volintsev falou que essas ofensivas ainda não foram respondidas por Moscou e questionou. E aqui o povo tem uma pergunta. Por que não responder adequadamente? Somos uma potência nuclear? Essa observação do físico faz sentido do ponto de vista retórico de Vladimir Putin. Já analisei semanas atrás que os aliados de Putin passaram a questionar a falta de ação do presidente ante aos ataques da Ucrânia com suporte dos Estados Unidos e da Europa em território ocupado pelos russos e dentro da própria Rússia. Diante disso tudo, ataques recentes seguidos, por exemplo, na Crimeia e nos aeródromos russos e agora a invasão em Kursk tornaram mais evidente que toda aquela retórica de retaliação contra os Estados Unidos e qualquer nação de origem das armas usadas pela Ucrânia emitida por Putin e seus oficiais do Kremlin não foi cumprida em nenhum momento. Nenhuma resposta foi dada por Vladimir Putin até o momento e isso está incomodando os maiores aliados tanto da mídia quanto do alto escalão. Inclusive, a própria doutrina nuclear da Rússia está sendo questionada por analistas russos. Os analistas e apoiadores do Kremlin alertam rotineiramente que uma guerra nuclear pode eclodir em meio ao conflito na Ucrânia, bem como ataques da Rússia em território da OTAN por causa de ajuda e armas fornecidas pelo governo Joe Biden e membros da Aliança Militar a Kiev. O físico russo Volintsev propôs usar armas nucleares para atacar o túnel Beskid na porção oeste da Ucrânia, na região de Lviv, que é usada para transportar armas ocidentais utilizadas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Trata-se do segundo túnel mais longo da rede ferroviária ucraniana. Ele faz parte do corredor V da Europa, que liga Itália, Eslovênia, Hungria, Eslováquia e Ucrânia. Ligando assim Lviv, no oeste do país, a cidades como Veneza e Trieste, no norte da Itália, bem como vários outros locais ao longo da rota na Eslovênia e Hungria, como você está observando neste mapa. O russo disse ainda que seria muito difícil destruir com armas convencionais, já que os túneis são os abrigos antiéreos mais confiáveis e o poder destrutivo das armas nucleares tocando o solo é muito maior. Além disso, os obstáculos físicos e radioativos gerados da explosão impedirão por um tempo restrito o uso da região pelas tropas ucranianas, afetando consideravelmente a logística e o abastecimento do exército ucraniano. Agradeço a todos que estão ajudando o canal, comprando os nossos produtos exclusivos da loja oficial, umapenca.com.br, área militar. A cada compra na loja ajudará na continuidade do meu trabalho, isso porque a monetização e o engajamento foram restritos pelo YouTube. alexandria.com.br. Legenda Adriana Zanotto